Música Olá, muito bom dia você meu amigo, muito bom dia você minha amiga que está nos acompanhando aqui pela TV Sim Canal 16 a partir de agora, sim comunidade para toda a região, você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode interagir conosco, vai mandando o seu zap aí Renatão, estou aniversariando hoje, então manda o alô para mim 996-920202, você pode interagir e participar conosco aqui na nossa programação pela TV Sim Canal 16 Olha, hoje tem solidariedade, eu visitei a região da Agrovila e lá tem uma família com 13 meninos só que o detalhe não é só esse, inclusive as pessoas já estão mandando roupas para a gente, é importante que vocês mandem roupa, é importante que vocês mandem fralda, fralda geriátrica para a gente porque lá tem um rapaz, o nome dele é Lucas, ele tem 15 anos, inclusive está internado no hospital HGL, a mãe não estava lá, quem estava lá era a tia que nos atendeu com muito carinho e a gente precisa muito da sua ajuda, você de casa que está aí acompanhando o programa, por favor, participe do nosso programa nos ajude com fralda, roupa para criança de 6 meses até 10 anos de idade, são 13 crianças que tem na casa, então nós precisamos muito da sua solidariedade família muito simples ali da região da Agrovila, hoje tem entrega de cadeira de banho aqui no nosso programa, a comunidade do Farias, o pessoal está reclamando muito de entulho de sujeira, de lixo lá na comunidade e a gente vai tratar desse assunto aqui no programa. E hoje no quadro Minha História, Vitor da Academia Fit Mais, essas e tantas outras coisas legais irão acontecer a partir de agora aqui no nosso programa. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que interage conosco, você que está completando Idade Nova, um abraço muito especial a todos os aniversariantes do dia, galera que completa Idade Nova, que hoje está batendo aquelas palmas e soprando as velinhas. Vamos lá, o Fausto Silva, que é aniversariante famoso, completando hoje 66... É, Fausto, o tempo está passando, né bicho? 66 anos, apresentador de TV. Também o David Beckham, 41 anos, ex-jogador de futebol, o cara agora é modelo, coisa e tal, tal e coisa. Lily Allen, 31 anos, cantora inglesa, olha só que legal. Quero mandar um abraço especial para você de casa, para você de casa que está completando Idade Nova, eu quero olhar aqui no seu olho. Você que está aí acompanhando o programa, que completa Idade Nova hoje, um monte de beijo gostoso para toda essa moçada aí. A Maria de Lourdes de Souza, bairro Canivete. Alô, querido bairro Canivete, está aniversariando hoje a dona Maria. O José Ricardo da Silva, 38 anos, bairro Linhares 5, um abraço muito especial. Também o Tobias Pereira dos Anjos, 76 anos, do Canivete. Canivete hoje está mandando aqui no programa, hein? Show de bola. Galera do Face, quem completa Idade Nova? Pessoal do Facebook, vamos lá. O Fabrício Alves, né, está completando Idade Nova. Olha o óculos do cara. O que é isso, bicho? Derlei Oliveira, completando Idade Nova. A Márcia Jacobson. Também a Jaqueline Passos. Alô, Jaqueline, está completando Idade Nova. O Célio Santos, Erlane de Paulo, Alexandro Costa, a Eliana do Nascimento, o Daniel Armani, a Ana Costa, Joelma Pessoa e também o Hélio Moraes. Pessoal que completa Idade Nova. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Tá bom? Deus que abençoe. Vamos lá. Olha, quem perdeu o documento, inclusive esses documentos estão conosco aqui na emissora. Se você conhecer, dá um toque para nós. A Maria de Lourdes Macena. Alô, Maria! Pode passar aqui na emissora e apanhar os seus documentos. RG Identidade, coisa e tal. A Maria do Carmo Loureiro Candeia. Bairro... aqui não tem o bairro, mas ela está... inclusive está conosco aqui os documentos. RG Identidade. E falando de bairro, atenção, bairro Bebedouro. Essa família aqui, Candeia, me parece que é de lá de Bebedouro, né? Documentos perdidos. A Letícia Souza Guilherme, ela perdeu RG Identidade. Está aí a Letícia na tela? Traz para mim? Pode trazer para mim aqui? Olha só o tanto de coisa que eu tenho aqui da Letícia. tem cartão, tem cartão da Caixa Econômica, está aqui, tem a identidade, tem o CPF dela. Traz para essa câmera aqui, essa, isso. Está aqui o CPF, está aqui o cartãozinho da Caixa, outro cartão da Caixa. Tem, tem RG Identidade, tá? Se alguém conhece a Letícia, deixa eu confirmar o nome, Letícia Souza Guilherme. Agora para essa câmera aqui, pode trazer para mim? Está aí na tela? Já pode, inclusive... Por favor, coloque novamente na tela, faz favor. Isso. Letícia Souza Guilherme. Está aí todos os detalhes, todas as informações ficam fáceis para você nos ajudar a Letícia. Ô, Letícia, seus documentos estão conosco aqui na emissora, a gente quer devolver, tá bom? Olha, a TV Sim, a Rede Sim, as rádios e emissoras de televisão, as emissoras de televisão do grupo aqui, da Record News, Rede Sim e tal, nós estamos fazendo uma grande promoção. Sua mãe é uma diva. Quer ter um dia de diva? Para você comemorar esse Dia das Mães numa boa, olha, corre lá no Facebook TV Cine Ares, ou então liga para o 3373-2000 e se inscreva, tá? Deixa o seu nome, telefone, coisa e tal. O sorteio será nessa próxima segunda-feira, dia 9 de maio, e esta é a última semana da campanha. Mãe, você é uma diva. Não fique de fora, pessoal de casa que estão aí acompanhando o nosso programa numa boa show de bola. Quero agradecer o pessoal que está interagindo conosco. Minha gente, eu quero falar para você de casa, agora traz para essa câmera aqui, isso, traz para mim, isso. Eu quero falar dessa campanha, né, do mosquito, a gente, inclusive hoje pela manhã nós estivemos participando de uma campanha contra o mosquito da dengue, ali no bairro de Paraná. Agora pode trazer para essa câmera de cá? Isso, pode trazer. Ok, quero agradecer o Nelson e todo o pessoal que hoje estiveram organizando um evento bem bacana e você vai acompanhar essa reportagem aqui no nosso programa daqui a pouquinho, tá bom? É rapidinha, pá e bola, nós estamos de volta. De volta aqui no Sim Comunidade, olha, o pessoal da comunidade Faça-se, fizeram uma festa bem bacana, um acampamento para jovens, para falar de Jesus e tal, foi lindo, lindo, lindo. Tem um monte de foto aí, coloca as fotos para a gente, vamos viajar aqui nas fotos do pessoal da comunidade Faça-se, e tá aí, vai girando, vai girando, vai girando, eita, nós, olha lá, galera, muita animação, o pessoal orando, curtindo música, meditando ali, tranquilão, né, fazendo farra, show de bola. Tá aí o Tarciso, o pessoal, muito gostoso, muito legal, né, quero dar os parabéns a essa molecada bacana, os jovens aí da Igreja Católica, da comunidade Faça-se, ó o galerão, foi show de bola, foi muito gostoso. Isso é muito legal, parabéns a vocês, parabéns a Jardel, que é o nosso produtor, diretor de cortes aqui da emissora, e que esteve junto também, cara fantástico. Também o Tarciso, os meninos, o Peter, né, e todo o pessoal lá, um abraço muito especial para vocês, tá bom? Solidariedade, eu quero falar para o seu olho, é, você de casa que está aí acompanhando o programa. Eu tenho um caso aqui hoje, eu queria que você parasse tudo, para tudo que você está fazendo aí agora, Para tudo em casa é agora, e preste atenção neste caso desse rapaz. Ele, ele, ele nasceu com problemas, né, a cabeça dele cresce de forma desordenada, inclusive tem que fazer, fizeram um mecanismo para que ela não crescesse tanto. E ele não caminha, ele não caminha. Precisa de cadeira de banho e precisa de cadeira de rodas. Você de casa, meu amigo, minha amiga, você tem uma cadeira de rodas, você tem uma cadeira de banho, nos ajude. Renato, eu quero ajudar com fralda, o programa vai ajudar com fralda, e você também pode ajudar. E roupa, são 13 meninos, um monte de menino, tudo pequenininho, tá? São 13. Graças a Deus que a nossa amiga lá, ela operou, agora não vai ter mais filho. Mas precisa muito da nossa solidariedade. Preste atenção. Hoje no quadro Solidariedade, aliás, esta semana nós estamos fazendo uma campanha, tá, para ajudar a família, como é que é o nome do rapaz? É Lucas. Lucas, a família do Lucas, agora sim que eu estou lembrando. Aqui não tem que ir boa não, né? Tem não. Posso sentar então. Eu sou muito grandão, aí eu gosto de encostar, de escorar. Eu estou aqui com a Giovana, não é isso, Giovana? É. A Giovana é tia do Lucas, e eu estou com a Maikele, Maikele, tudo bom, Maikele? Tudo jóia. A Maikele foi quem pediu ajuda da gente aqui no programa, no quadro Solidariedade, para o caso da situação do Lucas aqui, né? Nós estamos na Agrovila, na região do interior aqui do município de Linhares, e a gente, nós estamos aqui hoje porque o Lucas, ele é um rapaz que ele não caminha e está com vários problemas, inclusive está internado, né, Giovana? Está internado, ele está internado. Conta um pouquinho da história do Lucas, só o pessoal de casa poder conhecer um pouco. O Lucas, ele nasceu já com um problema com a doença, que a cabeça dele cresce, mas só que para a cabeça dele não crescer, ele usa uma válvula, uma válvula que passa uma sonda assim e da cintura para baixo ele não sente nada. Aí a gente estava falando, conversando com a vizinha aqui, a Maikele, que a gente estava necessitando para ele, que a gente não tinha condições de comprar uma cadeira de roda para ele e uma cadeira de banho. Então, atenção pessoal, nós precisamos de uma cadeira de rodas e precisamos também de uma cadeira de banho. Agora, tem um detalhe que a gente, aqui nós temos 12 meninos, é 12? É 13. É 13 meninos que tem aqui nessa casa, mas agora ela operou, ela operou agora. Qual o nome da sua irmã? Meu nome da minha irmã é Valdinéia. Valdinéia, a Valdinéia agora operou, mas tem 13 meninos aqui. O pessoal está achando graças. Tem 13 meninos. Então, a gente precisa muito de alimentos. Maikele, dá uma viradinha para cá. Vem, vem, isso. Agora, vira, vira, isso. Maikele, fala um pouquinho para a gente. Como é que é essa história? Você é vizinha aqui e tal, aí você vendo a situação, você... Bom, primeiro, né? Tipo, eu moro aqui do lado, próximo. Sei. E eu vi a situação deles, que são muita criancinha, né? E vi a situação do rapazinho que precisa da cadeira de roda também. Isso me comoveu, né? Porque eu gosto de ajudar o próximo, né? Legal, legal. Então, eu comentei com a minha mãe lá na igreja. Falei, minha mãe até arranjou, fizemos uma cesta lá. Trouxemos aqui para eles, né? Os vizinhos também ajudaram. Ótimo, legal, bacana. Se conscientizaram aí para poder ajudar. Aí eu falei a respeito da cadeira de roda. Falei, mãe, eu vou ver se eu consigo a cadeira de roda. Vou ver se eu consigo roupa também de criança. Tanto é que eu liguei para a minha tia. No meu serviço, paciente que vai lá, eu pergunto se tem como doar. Os amigos e tal. Roupa usada. Eu postei no Facebook também, entendeu? Liguei para a minha tia e liguei para a Adiquinha. Na verdade, eu liguei sem saber que eu ia conseguir falar com vocês, né? Eu liguei para poder pedir a roupa. Se tinha para separar lá de criança, para vir trazer para eles, entendeu? Aí que surgiu a ideia de... De vir aqui. De vir aqui e mostrar para pedir ajuda. Que eu acho que ajuda mais, né? Com pessoas sabendo, né? Acho que fica melhor quanto mais gente. Olha, o pessoal de casa, nós precisamos de... Nós precisamos de uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas. Isso. Estamos precisando também de alimentos e de fralda geriátrica. Qual o tamanho da fralda do Lucas? O Lucas, ele usa a fralda de adulto, já. É, tamanho M? É, tamanho M. Então, fralda de adulto, tamanho M. Quem puder nos ajudar, entra em contato conosco. 3373-2000-996920202. É o nosso WhatsApp. Você pode estar ajudando e participando no programa. Quero agradecer a Maikele que nos convidou. Agradecer a Giovana que está aqui nos atendendo. A mãe do Lucas foi fazer uma visita para ele no hospital. E é por isso que nós estamos aqui pedindo a sua ajuda, você de casa. É importante que cada um de nós, é, cada um de nós, você de casa, cada um de nós, nós aqui do programa, que a gente possa estar ajudando. Porque o Lucas, ele é um menino que tem muitos problemas de saúde. E além de ser cadeirante e tal, a família, são pessoas muito simples. Tem um detalhe que a gente não colocou ainda, mas que você vai ficar sabendo agora. O pai dele está com câncer no reto. Então, a família é muito carente e precisa muito da nossa ajuda. Por favor, liga para a gente. O telefone é o 3373-2000. Pode ligar agora. Renatão, eu quero ajudar. Com alimentos, o que for, gente. Por favor, tá? Nós precisamos muito da ajuda de vocês aí de casa. Olha, a Tainá, ela mora no bairro Araçá e estava precisando de uma cadeira de banho. E mais uma cadeira de banho apareceu e a gente entregou. Preste atenção. Olha, a dona Rita, tá? Ela ligou para o programa. Nós conseguimos uma cadeira de banho. Inclusive, doação da dona Isabel Paulus. Pode mostrar a cadeira de banho aqui. Pode mostrar. Dona Rita, a Tainá é a filha da senhora, né? Ela é a minha neta. Sua neta. Eu crio ela. E ela tem quantos anos, a Tainá? 15 anos. 15 aninhos. E aí a Tainá, ela precisava de uma cadeira de banho? Precisa da cadeira de banho. E a senhora falou comigo também que ela precisa de uma cadeira de rodas, não é isso? Também. Precisa da cadeira de rodas. Qual foi o problema dela? O que aconteceu com a Tainá? Ela tem paralisia cerebral. Ah, ela tem paralisia cerebral. Ela não anda e não senta. E aí vocês cuidam dela, aí precisa da cadeira de banho, para tomar banho, precisa da cadeira de rodas, para cima. Então, eu vejo sempre em Vitória, né? Mas é um processo muito demorado. Ela está precisando, nesse momento, ela está precisando. Essa garota, quem é essa garota aí? É minha vizinha. A vizinha? É. Ah, tá! Eu conheço essa amiga aqui. Agora olhando para ela direitinho, que o filho dela, inclusive, já teve no meu programa de rádio. Ele tem uma aberturazinha no lábio, assim, já fez algumas cirurgias, já está ficando bonitão de novo. Graças a Deus. Isso é legal. Que bom receber você aqui. Ó, eu quero agradecer a senhora por ter vindo aqui receber sua cadeira de banho. Inclusive, nós vamos mandar a cadeira de banho na casa dela, que ela não tem carro. Eu achava que ela tinha. Então, nós vamos mandar a cadeira de banho na casa da senhora. Eu também quero ir lá fazer uma visita para conhecer a Tainá. Gente, olha, nós precisamos de uma cadeira de rodas. Se você de casa puder nos ajudar, por favor, uma cadeira de rodas para a garota Tainá, de 15 anos. Ela mora no bairro Shell e precisa muito da nossa ajuda. Tá bom, meu amor? Ok, obrigada. Eu que agradeço. Eu queria que o senhor agradecesse a dona Isabel Paulúcio e a dona Fia, dona Fia, que doou a cadeira. Também agradeço a dona Isabel e a dona Fia. Muito obrigada. Deus que abençoe a senhora. Obrigada. Pessoal de casa, solidariedade aqui no nosso programa. Show de bola. Você pode ajudar, aliás, eu estou precisando de um par de muletas e de uma cadeira de rodas para uma amiga que vai fazer uma cirurgia e precisa por 45 dias, é pouco tempo. Então, um par de muletas, uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho para essa pessoa. Ela vai fazer uma cirurgia de quadril. Eu disse, Renato, se você puder me ajudar, tá? Então, pessoal de casa, quem puder nos ajudar aí, muletas, um par de muletas, também uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas. Classificados o nosso programa, eu quero vender, quero trocar, quero fazer negócio com você de casa que está aí acompanhando o programa. Olha, eu estou vendendo aqui um Tempra, ano 95, olha só, branquinho, cor da moda, cheio de parampampã, 5 mil reais esse Tempra, tá? 9,99, 00, 33, 24. Aí o detalhe da traseira, está aí na tela, né? Agora o painel, a parte interna do carro, é um carro 95, mas bem conservado. Está direitinho, está show de bola. Olha, vendo o microfone da Marshall, tá, 990, esse microfone é para estúdio. Se você quer um microfone de qualidade aí para o seu estúdio, né, quer comprar esse microfone, custa 560 reais, o rapaz está vendendo, tem o case, tudo para guardar direitinho, coisa de primeira qualidade, você não pode perder esse microfone da Marshall. Inclusive, eu tenho um, é muito bom. Olha, vendo o Saveiro Cross, 2014, 14, completo com gabine estendida, 9,99, 22, 56, 46, olha o painel dele, olha a parte interna do carro, está novo, 2014, é um carro semi-novo, carro novo, está bem conservado. Vendo um Siena, 98, 99, completão, olha aí, cor prata, esse carro é um carro muito bom, né, além de não quebrar, manutenção é barata, coisa e tal, show de bola, é da Fiat. O valor é 11 mil reais, o telefone de contato, 99812-8290, 99812-8290. Olha, vendo um casal de cães da raça pastor alemão, olha só que coisa mais fofa, esses cachorrinhos, 999-96-1165, é o telefone de contato aí para você que quer comprar esse cachorrinho aí, tá bom? Vendo um Fiat Strada, 1.4, vermelhinho, coisa linda, né, 2012, basicão, 22.500 reais esse carro custa. Ah, o telefone, anota aí, está na tela, 999-29-7667. Renatão, não consegui anotar o telefone, não tem problema, entra em contato com a nossa produção, inclusive no nosso zap mesmo, tá, pode ligar depois do programa, agora na hora do programa não dá, mas depois do programa a gente dá as informações. Vendo um Bora, 2002, completão, 18 mil reais, prata, lindo, 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 999-29-7667, lindo esse carro, hein, show de bola. Tem um Opala aqui para vender, ano 80, valor 8 mil reais, o telefone de contato é o 999-37-4940, Opalão, ei, rapaz, que coisa mais linda esse carro, hein. Também, um Saveiro, ano 99, completão, é, é, com a roda aro 17, é um carro muito bonito, ano 99, valor 15 mil reais, o telefone de contato, anota aí, 998-11-0451, 998-11-0451. Renatão, eu quero alugar essa casa, coloca a casa aí, ele quer alugar ou vender essa casa no Pontal do Ipiranga, tem varanda, telha colonial, 3 quartos, 2 banheiros, copa, cozinha, é uma casa toda morada, o valor do aluguel, para quem quiser alugar, 650 reais, preço bom, né, para vender 200 mil reais, tá, para vender 200 mil reais, é, é, quem tiver interessado, ligar para o telefone 998-26-7073, vou repetir, 998-26-7073, é uma casa no Pontal do Ipiranga, dinheiro, ou para alugar, ou para vender, fazemos qualquer negócio, eita, nós, pode trazer para mim aqui, um abraço muito especial para você que interage conosco, para você que participa, o nosso Zap é fácil, 996-92-0202, olha, hoje no quadro Minha História, eu tenho aqui o Vitor, ele é da Academia Fit Mais, uma pessoa muito conhecida, muito querida ali, né, e o pessoal, Renato, faz um Minha História com o Vitor, todo mundo lá da Academia gosta muito dele, então acompanha aí, Vitor Guerra. Olá pessoal de casa, hoje no quadro Minha História, eu estou aqui com o Vitor Guerra, Vitor Guerra, mas tem um nome bem grande, né, Vitor? É verdade, é, meu nome é João Vitor do Amaral Guerra. Caramba, bicho! Poucas pessoas me conhecem, é, com meu nome mesmo, né, verdadeiro, assim, e... Aquele mais comum que você usa é o Vitor Guerra, que é o nome de guerra. É, é isso aí, é isso aí. Pessoal de casa, hoje no Minha História, vamos contar um pouquinho da história aqui do Vitor, ele é um cara empreendedor no ramo de academia, fitness e coisa e tal. Exercício. Exercício, quem quer malhar, quem quer ficar fininho, bacana e tal, tem que procurar o Vitor. Mas, Vitor, como é que foi essa história de você, você é professor de educação física, enfim, fala um pouquinho da sua vida pra gente. Bom, eu já tenho uma relação com exercício, assim, desde, desde muito cedo, né, jogando bola, praticando esporte, aos oito anos de idade. É, eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol, joguei aqui no Linhares. Ah, tem esse lance também, é? É, tive... Mas, e aí, não tive oportunidade, também não tive tanto talento, né, pra essa profissão mesmo, assim, de jogador. Foi quando eu cheguei num momento, aos dezoito anos, eu falei, o que eu vou fazer? Caramba! E o que eu me identificava era com exercício físico, né, o momento onde eu tinha que fazer as minhas escolhas profissionais. E aí eu comecei a pensar o que eu ia escolher pra minha vida profissionalmente. Eu me recordo que eu fiquei bem indecisa, assim, em relação a fazer educação física, fisioterapia. E comecei a conversar com algumas pessoas sobre o mercado, como que estava diante dessas profissões, dessas... E as oportunidades. As oportunidades que poderiam aparecer. Aí surgiu o lance da academia, coisa e tal. Agora, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho de família. Você é casado, é solteiro, tem filhos. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou casado, tenho dois anos com a Júlia. Alô, Júlia, um abraço pra você aí. É isso aí, meu amor. Manda um beijo aí, aproveita. E aí? Eu sou casado. Já tem filhote ou não? Não, não. Tá na expectativa aí. Tá, já aí, daqui, quem sabe ano que vem. Maravilha, tá programando, isso é bom, legal. Isso. Agora, a sua família é daqui, pai, mãe, né, e tal. Isso, eu sou... Manda um alô aí pra sua família, seus pais. Isso, eu quero mandar, sou filho do Renato Guerra e da Dilma, do Amaral Guerra. Eles moram em que bairro? Eles moram no centro. Centro da cidade, um abraço especial. Um beijo. Beleza, legal. Eu queria que você mandasse um alô, assim, pra alguém especial, pessoal, os seus clientes aqui da academia, pra quem você quisesse. Agora, quem foi, assim, uma pessoa... Você falou da sua profissão, né? Sim. De trabalhar, de trabalhar com fitness, coisa e tal. Aqui é Fit Mais, é academia, é do Vitor. Agora, Vitor, como é que surgiu esse lance de você montar academia? E você se espelhou em alguém? Você, ah, pô, fulano faz e tal. Eu acho legal, vou fazer também. E aí, deu certo. Não, eu, assim, desde o momento que eu decidi fazer educação física, eu já tinha um desejo no coração de quem sabe ter uma academia, né? Eu me recordo aqui, quero aproveitar a oportunidade aqui de agradecer os colegas de profissão que me ajudaram muito, assim, que foi o Marco Tito e o Rony Heller. Foram pessoas, assim, que me inspiraram bastante, que me orientaram muito, né? Na minha caminhada de estudo, né? Enfim, me ajudaram bastante. E aí, eu continuei com a minha carreira, né? Aí eu me formei, fui personal, tenho o maior carinho, tive o privilégio de, assim, conhecer muita gente legal, muita gente. Agradeço muito aqui a oportunidade que as pessoas confiaram no meu trabalho, assim, assim, entregaram, assim, no fundo, no fundo, eu vejo quando a pessoa fala assim, Vitor, eu quero fazer personal com você, eu tinha na mente, assim, cara, a pessoa tá entregando a vida dela pra eu cuidar dela. Isso é muito legal. E... Vitor Guerra, fechando aqui o nosso quadro hoje, minha história, contando um pouco, ele é entusiasmado pela profissão, ele é apaixonado, isso é muito legal. Fit Mais, faz uma propaganda aqui da academia, Fit Mais fica onde, aqui no bairro? A Fit Mais fica no bairro Conceição, na avenida Hans Mogenes, é, aqui é próximo ao posto Conceição, aqui atrás. Moleza. É, ô, Academia Fit Mais, é, espera por você, é, você que, né, que tem aí o interesse de fazer um exercício físico. Quer ficar fininho, preparar. Isso, quer praticar exercício, colocar um exercício, ter saúde. Ter saúde, ter saúde. Isso é importante. Isso é que é o importante. O importante é ter saúde. Você tá convidado, vai ser muito bem recebido. Maravilha. Vitor Guerra, hoje no quadro Minha História. Pois é, o Vitão, ele não para de falar não, rapaz. Tá bom, Vitor? Eita, nós. Vitor Guerra, um grande abraço aí, parabéns aí por ter participado do nosso programa. Daqui a pouquinho, de volta, aqui no Sim Comunidade, tem comunidade pra você acompanhar. Ok, olha, hoje no Sim Comunidade nós temos uma campanha que agora de manhã cedo, bem cedinho, aconteceu ali no bairro de Paranã. Só que antes eu quero mandar alô, eu quero mandar alô pra galera do Zap. Atenção você do Zap que interage conosco, 996-920-202. Você pode mandar aí a sua foto que a gente manda aquele alô especial. O Arthur, ele está aniversariando hoje, completando 42 anos, aniversário antes do dia. Olha o óculos do camarada, que que é isso? Ô Arthur, parabéns aí, cara. Deus que te abençoe. Lá no nosso querido bairro Interlagos. A Camila e a Tainara, do bairro Nova Esperança. Olha as gatinhas, que que é isso? O Vitor e a Vitória, do bairro Shell. Olha que dupla bacana, de braço cruzado, cheio de parampampam. A Cleisiane, de Bebedouro. Alô, Bebedouro. Um abraço pra vocês, de mão na cintura e coisa e tal. Também é o Valdiné e o Getúlio, do bairro Aviso. Olha só, o pessoal curtindo. Isso é bom demais, né? E também a turma do curso de auxiliar de laboratório. Pessoal do laboratório Trevisan. Olha só, que galerão bacana. Um abraço pra vocês aí. Deus que abençoe. Brigadão pela audiência de vocês. A Arlete, do bairro Shell. Alô, Arlete. Eita, nós. E por último, o Júnior e a Luciana. Lá do querido bairro Aviso. Ô, vó Luciana, um beijo gostoso pro seu vó. E o Juninho, que tá aí. Um abraço muito especial. Deus que abençoe. Dando muita vida pra cada um de vocês aí. Tá bom? Nós estivemos hoje, logo cedinho, numa campanha que tava sendo organizada pela Associação de Moradores do Bairro de Paranã contra esse mosquito nojento aí da Dengue. Preste atenção. E hoje nós estamos acompanhando um trabalho bem bacana. Inclusive a Luzinete tá aqui hoje. Ela que representa o pessoal de combate à Dengue, das endemias aqui do município de Linhares. Luzinete, tem... Hoje tem o pessoal do Tiro de Guerra aqui, tem um grupo, a Associação do Bairro de Paranã, o Nelson, o pessoal tá organizando esse evento. Fala um pouquinho pra gente. É, pra gente é sempre uma satisfação imensa, né, poder tá participando, principalmente quando a comunidade resolve, né, assumir o papel de promoção em saúde, né, de prevenção a doenças. Então, pra gente é sempre gratificante. Um evento grande, como você pode observar, né, tem o CRAS, tem o pessoal do Tiro de Guerra, um povo da comunidade, participante. E o que a gente pede é que outras ações como essa, né, sejam desenvolvidas, sejam promovidas e nós estaremos sempre junto ali. Olha, falando em estar sempre junto, a Luzinete faz um trabalho excepcional, você e sua equipe, vocês estão de parabéns. Assim, Deus que abençoe mesmo o trabalho de vocês, que é um trabalho difícil, duro. Muitas vezes as pessoas nem abrem as portas pra vocês poderem trabalhar, né? É, o próprio morador, ele não dá valor, né, o que ele tem de direito, né, que ele tem direito à visita, né, porque uma vez que a gente faz a visita, a gente consegue detectar problemas na sua residência que no dia a dia a pessoa não observa. Então, ele paga imposto e é um direito dele adquirido. Então, infelizmente, ele não faz bom uso disso. Ele impede, às vezes, o agente de entrar. Quando tá de manhã, geralmente a gente brinca assim, que a dona de casa pela manhã tá limpando a casa e não quer atender. Na hora do almoço, tá fazendo o almoço, também não quer atender. Depois do almoço, tá descansando, também não pode atender. Então, assim, a gente pede que atenda o agente, porque ele só trabalha pro bem da comunidade, né? Nós só trabalhamos pro bem. Ok. Olha, gente, nós estamos aqui no bairro de Paraná. Nesse momento, nós estamos na Vila Capixaba e a gente tá... Nós estamos aqui acompanhando o pessoal que tá fazendo esse grande movimento de combate ao mosquito da dengue aqui no município de Neales. Lu, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, né? E como eu disse no início, estamos abertos a todas as oportunidades que tiver. Nós vamos estar junto com a comunidade. Isso aqui é uma atitude louvável, né? Maravilha. Falando em comunidade, deixa eu pegar uma voz. Essa voz do mosquito aqui, ó. Ei, meu amor, tudo bom? Olha, aqui é telespectadora assídua da TV Sim. Como é que é o nome da senhora? Carmen. Dona Carmen. Eu conheci ela, eu conheci a dona Carmen, ali na piscina da Associação do Bairro de Juparaná. E aí a dona Carmen vai dizer, Renata, acompanhe seu programa todo dia, manda um alô pra mim. Então já tá dado o alô aqui já? Tá, obrigada. Deus que abençoe a senhora. Obrigada. E qual a importância que a senhora acha de estar participando deste evento? É pras pessoas, assim, ficar... Consciente. Consciente, ativo com as águas nas latinhas, em qualquer tampinha, né? Atenção, pessoal. Olha aí, ó. O avô Carmen mandando aquele alô. Eu vou passar na sacola. Não pode vacilar com água. Não. Não pode vacilar com planta. Tem que ter cuidado com as plantas aí. Tem que ter cuidado. Maravilha. Deus que abençoe a senhora. Obrigadão. Amém, Renata. Olha, super campanha de combate à dengue aqui no bairro de Paraná. Tem muita gente, pessoal da comunidade, as entidades organizadas, enfim, participando dessa grande festa. Show de bola. Parabéns a todos vocês que estão participando. Gente, olha, negócio é o seguinte. Não dá tempo mais pra nada, mas eu quero mandar um alô pra Glauciane e o Arthur, lá do bairro Interlacs. Olha só, que dupla. Eita, nós. Que show. Um abraço muito especial. Traz pra mim, olha, um beijão. Obrigado aí. Pessoal que mandaram as fotos do Zap, amanhã a gente coloca, a gente posta aqui e você vai poder curtir no nosso Face e também aqui no programa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus nesta terça-feira de volta a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.